Ele é pra lá A água que parou pra lutar Teu tudo que é tudo, vem a calma E na sua louça, o fim de cima A água que parou pra lutar A água que parou pra lutar Teu tudo que é tudo, vem a calma A água que parou pra lutar Teu tudo que é tudo, vem a calma Um time for vão, vem a calma Em tudo, vem... A luz aqui na okina, pode ser que você gostou. A praia! A santo que é o que você tem que ter. A gente está lá, a gente está lá atrás. E a minha sangue para o paludão O cheiro de estúdio vem pra cá Viva sons põe Eu mori amém Foi visível E deixou vós E a palavra, e pelo amor E se tem um lugar Tudo o apetite Aprende a tua decisão Aprende a tua decisão E se tem um lugar É tudo o que diz O daquiz ventos é o que diz 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 a a a a a e a a a E se que você faz a perda de janeiro, E se você faz a perda de janeiro. Se você faz a perda de janeiro, Tchau, tchau.